Sempre me lembro O que passei no mundo de ilusão Não tinha paz, não tinha luz Não conhecia o meu Jesus Foi quando nas madrugadas Em sonho Jesus me mostrava A sua igreja subindo pra glória E eu ficava de fora Acordava desesperada Sem saber o que fazer Quando via que era apenas um sonho Dormindo ainda ficava Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Quem não vem por amor Vem pela dor Mas é pela dor que estou aqui Exaltando o santo nome Do Senhor Quem não vem por amor Vem pela dor Mas é pela dor que estou aqui Exaltando o santo nome Do Senhor Um certo dia viajando Um certo dia viajando me encontrava Pensando que estava tudo bem Em um instante apareceram dois homens Houve uma salda e me fizeram refém Dormindo ainda Dormindo ainda me encontrava Dormindo ainda me encontrava Não entendia o que estava acontecendo De uma coisa De uma coisa eu tinha certeza Naquele instante estava morrendo Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Quem não vem por amor Vem pela dor Mas é pela dor que estou aqui Exaltando o santo nome Do Senhor Quem não vem por amor Vem pela dor Mas é pela dor que estou aqui Exaltando o santo nome Do Senhor Naquela hora o Senhor chegou Estendendo as suas mãos Trazendo tranquilidade Para o meu coração Foi quando acordava E o trabalhar do Senhor Entendi Chorando desesperada Aos pés do Senhor eu caí Jesus me chamou Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Jesus me chamou Quem não vem por amor Vem pela dor Mas revelador que estou aqui Exaltando o santo nome do Senhor Quem não vem por amor vem pela dor Mas revelador que estou aqui Exaltando o santo nome do Senhor Este louvor foi o louvor da minha conversão E agora vou contar um pouco da minha história pra vocês A minha mãe sempre me levava para a igreja Mas eu nunca quis um compromisso com o Senhor Quando o pastor fazia o apelo Eu dizia não para Jesus Não sabia que Deus tinha um plano de salvação na minha vida Me casei e deixei de ir para a igreja Mas mesmo assim o Senhor enviava a missionária em meu lar Para pregoar a sua palavra E era tão forte que eu chorava E quando as irmãs perguntavam se eu queria aceitar a Jesus Mais uma vez eu dizia não Chegou ao ponto do próprio Jesus me evangelizar em sonho Ele arrebatando a sua igreja e eu ficava E no sonho eu entrava em desespero Porque sabia qual seria o meu destino Mas quando despertei do sonho Não estava nem aí pra Jesus E o Senhor criou situações para que eu o aceitasse como salvador Uma certa vez eu estava viajando E houve um assalto Eu estava no local do assalto E fui sequestrada Fiquei no poder dos assaltantes Desesperada comecei a lembrar da minha mãe Que me levava para a igreja Lembrar das missionárias que foram em meu lar E do arrebatamento em sonho E disse É Senhor Muitas oportunidades o Senhor me deu E eu as lancei fora E agora estou aqui indo para o matadouro E a caminho do inferno E fiz um propósito com Deus Era a única solução para que eu fosse liberta E disse ao Senhor Se o Senhor me der mais uma oportunidade Eu procuro uma igreja evangélica E te aceito como meu salvador E era só isso que o Senhor queria ouvir dos meus lábios Eu te aceito Senhor E naquele momento o Senhor me resgatou da mão do inimigo E hoje estou aqui para te dizer Que Deus tem um plano de salvação na tua vida Corra para os pés do Senhor enquanto há tempo Em João 8, 32 diz E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E essa verdade é Jesus Ele quer libertar a tua alma Assim como libertou a minha Muito obrigado Senhor Pela minha libertação Muito obrigado Pela tua misericórdia Muito obrigado Deus Porque o Senhor viu o meu clamor E me deu mais uma oportunidade Oportunidade de te conhecer E te aceitar como meu salvador Eu te amo, eu te adoro Porque o Senhor é fiel Aleluia Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Eu não atendi Jesus me chamou Quem não atendi Quem não vem por amor Vem pela dor Mas é pela dor Que estou aqui Exaltando o santo nome do Senhor Quem não vem por amor Vem pela dor Mas é pela dor Que estou aqui Exaltando o santo nome do Senhor Tu 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 Senhor Obrigado.